E que manhã gostosa, hein? Hoje nessa quinta-feira, chuvinha aqui em Terezina, amenizando o calorão que já tava começando. Então, fiquem com a gente, tá deitado? Sim, brulha no edredom, que hoje o programa tá bem bacana. E a gente vai começar com uma reportagem pra falar que no dia 28 de maio, o Centro de Convenções recebe uma das maiores atrizes brasileiras. A peça O Pior de Mim é estrelada por Maitê Proença. E os detalhes deste espetáculo você confere na nossa matéria. Tenho muitos pecados. O Teatro do Centro de Convenções de Terezina recebe no dia 28 de maio a peça O Pior de Mim, com autoria de Maitê Proença. Atriz famosa por mais de 40 anos de carreira dedicados à TV, ao teatro e ao cinema, Maitê participou de mais de 30 novelas na televisão. Muitas delas composto de protagonista. Eu era apenas a metade dócil. Em O Pior de Mim, Maitê revisita histórias impactantes de sua vida. Apesar do Instagram e dos reality shows mostrarem pessoas lindas, perfeitas, com um milhão de amigos, muito bem-sucedidas, eu me cansei dessa mentiraiada toda. Achei que bom mesmo era escancarar os fracassos, que é na derrota que a gente se identifica. Então, eu escrevi uma peça e um livro com conteúdos diferentes, mas que falam disso. Enquanto o mundo assistia, uma estrela fulgurante, linda, bem-sucedida, o que que na verdade, na verdade, acontecia nos bastidores dessa pessoa dentro de mim, né? Ao tentar dar o tapa, o pedido no texto, a mão se interrompeu... Numa interlocução direta com a plateia, a atriz reflete sobre como sua conturbada história familiar repercutiu na vida profissional, além de refletir sobre machismo, misoginia e os preconceitos enfrentados. Minha gente de Teresina, eu tenho um convite especial para vocês. No dia 28 de maio, eu vou estar de novo aí, no Teatro de Centro de Convenções, com a peça O Pior de Mim. As vendas estão abertas no site ingresse.com e nas lojas da Calor Produções. Eu espero por vocês. Venham. Meu corpo parecia atravessado de ar. Eu acho que a tortura durou uns 20 minutos contínuos. Eu já me preparava para voltar ao camarim e me lavar. Maite, incrível! Então, compra logo o seu ingresso, corre logo nas lojas da Calor Produções ou acessa pelo site para você comprar e garantir logo a sua participação na peça da Maite. Obrigado.